Bom, o Matheus Capanema mandou mais uma. Pelé, sobre histórias, você... Pelé. Pelé. Se eu fosse atacante. Olha a confusão que ia ter gerado. Não ia dar certo, era a melhor sezagueira. Você deve ter vivenciado muitas na sua vida de atleta. Como era no vestiário? As europeias e asiáticas se assustavam com a animação e as músicas brasileiras? Cara, a gente é um pouco expansiva, né? A gente é um brasileiro e isso não é no futebol, a qualquer lugar. Cara, a gente chega falando alto, ouvindo música. Então, na Rússia mesmo, né? E a Cris, cara. A Cris é essa caixinha de som. E a minha vida inteira, assim, de concentração, eu sempre ficava no quarto da Cris. Cris véia, chata, né? E não gostava muito de ar-condicionado também, não. Então, o nariz travava junto, as napinhas grandes. Eu falei, beleza. Então, acostumada. Mas, assim, pô, eu lembro a Cris entrando no vestiário na Rússia. E as minas já olham pra gente. Mas o que essas minas estão fazendo aí? Tirando o nosso dinheiro aqui. E aí passa a Cris, com o som no talo, tá ligado? Desliga o sonzinho das minas, tocando aquela musiquinha. Então, assim, a gente é meio... Mas depois, rapidinho, elas já entram no esquema, tudo. Mas, assim, acho que gera. Gera uma... Mas você vê a pia, né? Se até a pia a gente já colocou pra sambar, pra cantar ali. Então, assim, é algo muito nosso. É algo único. E a gente não consegue ser diferente. Então, não adianta. Se pegar um vestiário de seleção brasileira, sem som, sem pagode, sem bagunça, não é a gente. E aí, é atleta, né? Então, assim, a Cris, ah, se ela não estiver podendo colocar o som pra todo mundo ouvir, ela vai estar ouvindo no dela alto pra caramba, todo mundo vai ouvir. Então, assim, gera um certo elas... Mas depois entende. Um mesinho depois, tá na bagunça lá também. E aí, tá na bagunça lá também.